Há 10 anos, o Parque Dom Pedro Shopping faz parte de muitas vidas. Vidas que vêm sempre aqui. Vidas que trabalham por aqui. Vidas que transformaram o nosso shopping num dos maiores símbolos da cidade. Por isso, convidamos um escritor para morar um mês no Parque Dom Pedro e escrever um livro que conte um pouco sobre essas vidas. Afinal, é você que faz o nosso shopping ser completo. Parque Dom Pedro Shopping. 10 anos de vidas. Parque Dom Pedro Shopping. 10 anos de vidas.